Bom, a escuta acadêmica é um espaço diferenciado para o nosso aluno aqui no ICB, aluno da graduação e da pós-graduação. Nesse espaço, o aluno vai receber um acolhimento adequado, ele vai poder ser escutado de uma forma diferenciada. Essa escuta é sempre trabalhada de maneira ativa e construtiva, ou seja, junto com ele, e a escuta acadêmica também pode prestar orientações, fazer uma ponte, por exemplo, entre a nossa rede de apoio que existe na universidade, como também rede externa à universidade. E quando nós percebemos que o aluno precisa de um acompanhamento mais de perto de um profissional, isso é sugerido ao aluno, mas a decisão sempre cabe a ele.